E aí, Didi, Gui da Ziota, vagabundo mesmo, hein cachorro? Falo, falo português, inglês e japonês Inovei nas ideias agora, eu falo chinês Novinha, safadinha, o papo é tipo assim É sushi, meia, sashimi, eu falo chinês Vem, vem, vamo aqui, se gostou, vamo outra vez Vem, vem, vamo aqui, se gostou, vamo outra vez Novinha, fica à vontade, escuta o que eu tô te falando Vou te, vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando, te botando e tô gostando Vou te colocando, te botando e tô gostando Novinha fica de quatro, eu sei que tá se apaixonando Vou te colocando, vou te colocando Falo, falo português, inglês e japonês E não vem nas ideias, agora eu falo chinês Novinha safadinha, o papo é tipo assim É sushimi, é sashimi, eu falo chinês Vem, vem, vamos aqui, se gostou vamos outra vez Vem, vem, vamos aqui, se gostou vamos outra vez Vem, vem, vamos aqui, se gostou vamos outra vez Novinha fica a vontade, escuta o que eu tô te falando Vou te colocando, vou te colocando Novinha fica de quatro, eu sei que tá se apaixonando Vou te, vou te colocando E aí DJ Guida E aí DJ Guida Zó, tá vagabundo mesmo hein cachorro E aí DJ Guida Zó, tá vagabundo mesmo hein